E aí galera, vou fazer um open box aqui da Glock 19 Essa daqui é Airsoft Aquelas bolinhas de plástico, né? E aqui tem um manual Depois eu tenho que dar uma olhada no manual aqui Bastante coisinha aqui Bom, praticamente acho que só vem ela, né? O manual Deixa eu pegar ela aqui Ó, o peso dela é quase o peso de uma de verdade Bem pesadinho A mira É o tamanho Ela é de ferro aqui, né? Acho que por isso que é o peso É o mesmo peso de uma Bem próximo do peso de uma de verdade Aqui é o carregador E aqui fica, não sei se tem Deixa eu ver Não Aqui tem um Que essa daqui é de Você tem que utilizar Essa daqui não é de Essa daqui é de CO2 aqui que você coloca Né? Pra poder tirar Isso aqui agora Tem que saber como coloca, né? Não sei se tem que abrir aqui Ou se é No caso Aqui é do lado Tem que ver o manual Né? Bem bacana Parece uma de verdade Eu tenho Uma de verdade Eu tenho a Glock G17 9mm E Se vocês quiserem Que eu mostre Minha exame aí Pode falar no vídeo Eu tenho uma 9mm G17 A G17 Ela é maior aqui, né? No cabo E eu tenho um fuzil Na R15 Calibre R1556 Bem bacana Tem até número de série aqui Né? Ela tem essa ponta aqui Identificar que é uma Uma arma Né? Letal, né? Mas que é uma arma de airsoft Bom, comprei essa daqui Porque Pra poder treinar Brincar em casa Eu não sei Quantas Munições aqui cabem 11 Cabe 11 munições Em isso aqui Bolinha, né? Bem bacana Tudo de metal Tudo de 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 ferro, né? Essa daqui Custou Foi 60 dólares Essa Airsoft Bem legal Bom, como é que funciona Você tem que tirar Essa parte aqui de trás Né? Você levanta aqui com o dedo Bem facinho Aqui já tem a chave Pra você tirar Essa partezinha aqui E aí você coloca Um Bujãozinho Desse daqui Vou colocar até agora Você coloca o bujãozinho aqui Eu tirei tudo aqui Não era pra ter tirado Tirei toda essa parte Que não precisava Você Encaixa aqui E conforme Aqui ele tem um botão de De Da trava de segurança Né? Então você coloca aqui E aí você vai Pressionar isso aqui Você vai girar Né? Essa parte aqui Até aqui É Encaixar lá, né? Que aí vai fazer Um buraquinho No Botijãozinho Que tá selado Tô apertando aqui Meio que com o dedo E depois você só bota A bolinha E Se diverte Bom Vou colocar aqui Não vou conseguir fazer Isso daqui Com Com uma mão só, né? Daqui a pouco Eu mostro aqui Colocando aqui O cartucho, né? Esse é CO2 aqui Esse aqui eu comprei No Walmart Foi 6 dólares 6 dólares e 50 centavos Né? Vem 15 Você pode comprar O de 50 Que é 15 dólares Só que eu não sabia Se o tamanho era o mesmo Aí eu comprei Menorzinho Daqui veio 15 A pistolinha foi 65 O peso dela É o peso de uma de verdade Né? Era possível Quando você coloca isso aqui E aqui é a trava de segurança Como eu disse Você tira essa tampinha aqui Coloca o botijãozinho aqui Aqui é o paint Magazine, né? Aqui você bota a munição E destrava aqui Aí dá um tiro Bacana, né? Então eu não sei quantos tiros Você pode Dar com uma carinha dessa Deve ser bastante A munição dela A munição dela É essa daqui De 6 milímetros Né? Que ela é de plástico É... Vem de ela de metal também Vem de ela de metal e de plástico Bom, a velocidade que ela percorre As pessoas que mais entendem De airsoft É... Isso daqui São 11 munições Você pode colocar ali A velocidade é 350 Né? Fits Por segundo E... Você pode ver ali Que é de metal Né? Bem, bem legal E você limpa ela Você limpa aqui A parte interna Essa parte interna Aqui Como se fosse uma arma De verdade Qualquer um pode comprar Essa daqui Eu comprei no Walmart É... Essa daqui Eu comprei numa outra loja Na Academy Né? E ela é muito Muito igual Na de verdade Só não Ela só não desliza, né? Ela fica assim Mas o peso Pra você brincar Treinar Bem bacana Até mesmo Pra você Aprender Pra você Como se fala É... Treinar o seu dedo Não ficar no gatilho O tempo todo Sem ficar fora do gatilho Então É bem legal Você pode colocar aqui Uma lanterna O laser Muito bacana Gostei E se vocês quiserem Ver a minha De verdade Eu tenho uma Dessa daqui Mas não Dessa daqui Porque essa daqui É a Glock 19 Eu tenho a Glock 17 Que ela é maior Aqui A Glock 17 É a mesma Utilizada pela polícia Todas as polícias Aqui Polícia federal E etc E eu tenho um fuzil AR15 Calibre 556 Então valeu Até o próximo vídeo Um abraço Tchau 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 Tchau